Olha o padrão de qualidade que eles trabalham. Nós trabalhamos com marcas super conhecidas no mercado, né? Eles têm uma rede de atletas, então tem uma infinidade de produtos aqui, o giro é muito rápido e eles estão fazendo promoções praticamente todos os dias, né? Olha, a variedade que tem aqui de mercadoria. Repara, infinidade de calças, camisetas, polos, tem de tudo, né? E ainda tem o setor infantil.